E aí meus queridos, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, estamos de bebê Uta aqui mais uma vez. Olha esses bichos aqui. Eles são pequenos, será que eu consigo brigar com eles? Ih, ele tá me ajudando galera, olha isso. Olha, ele me ajudou. Oi amiguinho. Nossa, obrigado. Ele me ajudou galera. Uou, ainda bem. Vamos para aqui, vamos caçar ele. Vamos caçar esse parasauro. Ué, vamos, vamos pegar ele, pegar ele. Ah, eu ainda não consigo comer uma carcaça toda. Caraca. Tá tudo escuro. Primeira noite sem a mamãe. Que bicho é esse aqui? Vou quebrar ele. Eita, caraca, maluco. Ah, tamanho daquele bicho. Tô fora. Vou cair fora daqui. Tenho que achar um lugar para eu ir. Vou se esconder. Vai ser minha casinha. Se eu conseguisse subir. Ah, consegui. Ai. Eita. Que lugar bonito. Olha só que bonito que a gente chegou, galera. Olha que lugar da hora. Nossa, que praia bonita. Será que tem herbívoros para me pegar? Vou ver se eu consigo achar alguma coisa para me caçar na água. Olha o peixinho aqui. Olha só. Ah, eu não consigo caçar peixe, não é muito difícil. Beleza. É muito difícil caçar peixe e eu prendo muito a minha respiração. Não tem nenhum herbívoro aqui para a gente. Galera, quando amanhecer eu volto com vocês. Beleza? Olha só, galera. A gente está amanhecendo aqui. Mas continua a chuva, né? O que? É, eu continuo sem conseguir pegar o alimento todo. Como vocês podem ver, parece que eu estou um pouquinho maior, hein, galera. O que vocês acham? Estou maiorzinho ou não estou? Não vejo a hora de eu ficar grandão. Poder pegar esses bichos tudo feiosos e quebrar tudo na porrada. Quase. Ah, não deu. Queria quebrar ele na porrada. Por enquanto eu só posso caçar herbívoros, mas quando eu estiver grande eu vou caçar tudo. Um desse que ajudou a gente. Parece que ele não é encrenqueiro, não. Ele é de boa. Será que eu bato nele? Deixa eu ir para a briga. Isso, mais rápido que ele. Achei que tinha ouvido pisada de bicho grande, mas acho que foi impressão minha. Aquelas tartarugas a gente não acha por aqui. Meu Deus do céu. Achei que conseguia quebrar essa madeira. Vamos ver mais briga aqui. Uma pedra. Caraca, eu jurava que era algum bicho. Esse aqui estava... Só uma pontinha de fora. Aqui outro bichinho. Toma. Ah, é daqueles que ficam bando. Ah, é daqueles que ficam bando. Toma. Tô pensando o que? Já estou forte tão já. Aff, não consigo quebrar esses parasauros. Oh, parasauro. Meu Deus do céu. É o que eu sei. É a diferença de um parasauro gigante. Parasauro nem aso tem. É que eu esqueci o nome dele. Pinteros... É o pinteiro. É, é o pinteiro. A diferença de um pinteiro para um para. Misericórdia. Olha a tartaruga ali, vamos pegar ela, galera. Ooooooh! Embaixo da água. Tudo mexendo. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá, olha aqui. Toma! Hahaha! Safiosa! Ai! Para de me bater! Não consigo catar tudo, mano. Tô encranqueira, ô! Esse vídeo vai ser só procurando... Eita, procurando treta, mas... Tem um bichão ali caçando também. Nossa, uma luta ali! É um luta! Será que ele é pequenino igual eu? Deixa eu ver ele de perto. Nossa! Ele é maior que eu, mas ele não é muito grande também não, galera. Oi! Encontrei um amiguinho! Ufa! Bora fazer o que ele faz! Parou! Olha pra onde ele vai! Parou! Ué! Se decide, doido! Bora caçar! Nós dois a gente podia caçar junto! O que que você acha? Ô! Não me ignora não! Não me ignora! Ei! Vamos, amiguinho! Vamos caçar junto! Vem caçar junto comigo! O Elis não quer vim caçar com a gente não, galera! Bora! Vem! Fiz um amiguinho, galera! Vamos pegar um amiguinho aqui! Vamos! Vamos pegar um amiguinho aqui! Pega! Vai! Pega um amiguinho! Vamos! Vamos ver! Vamos pegar um amiguinho! O Elis não quer vim caçar com o amiguão! É que eu não vim caçar com o amiguinho! Desse não, não. Nossa, essa piranha rapidinho matou ele. Caraca. Nossa, amiguinho, foi o amor. Meu Deus do céu, estou com medo de entrar em água. Agora é uma piranha daqui, ela me pegar também. e morderam nem teve nem deu dano então fraque o que foi que ele caça um outro luta e então oi oi a rato isso é canibalismo mamãe falou que não podia matar os outros que parecia comigo que eram meus irmãozinho desculpa não mata mas você não é bom só esse piscos fundos que lhe ai tá certo eu vou andar em cima do piscos fundos será que eu subi nasceu ai eita calma e a mão não tô te fazendo nada eita eles são muito territorialista acho que eu correr logo de perto deles nossa não tem ele pedir meu amiguinho nossa que ele tem sufoco olha quantos bichinho batendo nele eita eita cai fora se o bicho feito pronto dele tá tranquilo agora viu não sei te ajudar outro aqui mas esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês gostaram arrebenta de um like e se inscreve no canal se não for inscrito até a próxima nois e fui e aí